Ana, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade e que é de coração. A gente tá vivendo uma fase tão complicada no planeta, com essa pandemia, todo mundo pensando tanto em morte, e a gente tá aqui fazendo essa homenagem pra você pra celebrar a vida. Não vou pedir pra todo mundo ficar bem pertinho de você, porque até é uma norma de segurança pra todos nós, e a sua família quando me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que eles encontraram, pra mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial na vida de todos. Eu particularmente quando as pessoas estão me chamando pra fazer loucura de amor, Ana, eu tô até informando as pessoas que eu não estou fazendo eventos grandes, você viu né amiga, procurando fazer eventos pequenos, só em ter família, e se porventura realmente tiver alguém com sintoma da doença, que não compareça, até pra ter uma segurança pra vocês e pra mim. Então a gente, de alguma forma, tem que se precaver, mas ao mesmo tempo nós temos que viver. Porque a vida segue, a vida continua, e existem momentos na vida da gente que são importantes e essenciais, principalmente o nosso aniversário. E a sua família tá aqui dando esse presente como uma demonstração de carinho, amor e afeto que todos têm por você. Por isso parabéns, por ser tão amada, principalmente merecedora dessa homenagem, e ao invés de você receber muitos abraços, você vai receber muitas salvas de palmas. Pode bater a palma se ela merece. E receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor, com muito carinho, porque ela é pra você. É muito amor, admiro, é o bem-vindo. Quando ouvir essa mensagem ao vivo, bater a sua porta, abra o coração. É o amor e a esperança, que tendo caminhado todos os dias e anos do nosso convívio em família, quer apenas entrar em sua vida e ocupar seus dias. Tudo o que queremos é que a alegria deste dia seja compartilhada com todos que estão aqui neste momento. Queremos dividir com as pessoas que ainda não te conhecem bem, um pouco das suas qualidades e o porquê te amamos tanto. Mãe, todo esse carinho, a preocupação e o eterno cuidado que tem pela nossa família, nos faz acreditar que não existe no mundo mulher mais completa e linda. Você consegue ser uma mãe sempre presente, uma mulher interessante e maravilhosa e uma amiga fiel, do tipo que não encontramos com muita facilidade. Poderíamos ficar por horas citando apenas suas qualidades e certamente deixaríamos algumas de lado. Até mesmo seus pequenos defeitos passam despercebidos diante de tanto amor e dedicação. Você sempre foi e sempre será nosso hondo amigo e o refúgio para as horas mais difíceis, porque ninguém melhor que você para conhecer nossos medos e incertezas. Queremos compartilhar nossa felicidade por mais este aniversário e desejar que toda a alegria deste dia esteja presente em sua vida. Feliz aniversário e um grande beijo da sua família, que te ama muito. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, pessoal. A dedicação para te dar este presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal da sua família. E como a gente está em este aqui, coronavírus, é claro que eu não posso ficar trocando o microfone, mas eu tenho alguns recadinhos para você. Mãe, nesse momento, quer dizer que eu não posso ficar trocando o microfone, mas eu não posso ficar trocando o microfone, mas eu não posso ficar trocando o microfone. Mãe, neste momento, quero dizer que eu te amo muito, nós te amamos muito, a minha família te ama demais. Quero agradecer por tudo que você faz por nós, por nossa família, pelas orações, por todo o cuidado com as crianças. Neste momento, eu peço para Deus que abençoe a sua vida a cada dia, que todos os desejos do seu coração, todos os seus sonhos sejam realizados, todas as suas metas sejam cumpridas, e que Deus esteja sempre iluminando o seu caminho aonde quer que você esteja, tá bom? Eu te amo muito, obrigada por tudo que faz pela gente, obrigada por cada momento, cada opção, cada conselho que dá para a gente. Que você esteja muito feliz, eu sou desejoso. Te amo. Pode bater palmas aí, pessoal. Obrigada. 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 path innovator. Que está acontecendo no planeta Nós não poderíamos deixar De celebrar essa data Tão especial Afinal, a nossa mãe está fazendo 4.0 Com um corzinho divino E todos nós Caroline, Gininho, Pedro, Alex Lucas, Alice Toda a família Foi a forma que encontramos para te dar um presente Que ficasse realmente guardado em seu coração E presente em nossas memórias Porque uma mulher especial merece Uma homenagem especial O momento é de reflexão O momento é de cuidado O momento é estarmos em família Talvez Esse coronavírus Nos faz Refletirmos quais são as coisas Mais importantes e especiais Em nossas vidas E eu percebo que uma delas É a nossa família Talvez Se nós tivermos que ficar em quarentena Quantas vezes Não almoçamos em família Quantas vezes Não batemos papos Nos sofás Tinha televisão Juntos Ficávamos tanto tempo Olhando para o celular Ou pensando no trabalho E às vezes As coisas mais importantes Na vida da gente Passavam batidas Talvez Esse seja um momento De reflexão Não só para a nossa família Mas para o mundo E essa foi a forma Que a gente encontrou Para te dar esse presente Um presente que ficasse para sempre Em seu coração E em nossas memórias Feliz aniversário Amamos você Amamos você Se você me permite Eu vou até quebrar o protocolo Da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal Eu Eu assim como o mundo A gente está com muito medo Mas eu não posso fazer Com que o nosso medo Se transforme em pânico Então o que a gente tem que ter É cuidado E principalmente zelo Nesse momento Tão importante Na vida da gente Mas a gente não pode deixar também De De esquecer a palavra família Alguns momentos na vida da gente A gente tem que celebrar É claro que talvez Se não tivesse Esse problema com esse coronavírus Não estariam Algumas pessoas aqui Estariam realmente Muita gente Mas eu tenho certeza Que as pessoas especiais Estão aí E eu sempre falo que Para você fazer uma loucura de amor Você não precisa De quantidade de pessoas Você precisa de qualidade De pessoas Não é? Às vezes você faz Uma festa gigante E metade das pessoas Você não conhece Ou vão só por causa da comida Não é verdade? E quando você faz Uma festa pequena Quando você faz Uma festa pequena O mais legal É que as pessoas Que realmente se importam Com a gente Elas sempre vão estar presentes Porque elas não Estão indo Por causa da festa Elas estão indo Por causa da gente E eu acho Que você não tem noção Do carinho Do respeito E do amor Que a tua família Tem por você É por isso Que a gente está fazendo Essa loucura de amor Com todo o cuidado Do mundo Com as pessoas Um pouquinho mais distantes Infelizmente vocês Não dando depoimento No microfone Mas gravando As mensagens Do microfone Mas o que eu achei Muito legal Da sua família É que em nenhum momento A sua família Deixou passar batido Esse momento Mais que especial Por isso parabéns Por ser tão amada Merecedora Dessa homenagem Só pra você Ficar um pouquinho Mais à vontade Eu queria te avisar Que eu tenho um canal No Youtube E no Facebook Com mais de 200 mil seguidores E que amanhã Você vai estar famosinha Porque esse vídeo Vai estar no Youtube E no Facebook Pode bater palmas Que a nossa homenageada Merece Eu acho que você Minha amiga Tem o maior O maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida Que é A força da palavra Família E eu queria fazer Um convite Pra vocês De cidadania Vamos cumprimentar Nossa homenageada Mas vamos cumprimentar A galera Então minha amiga Feliz aniversário Vamos cumprimentar Nossa homenageada Aí pessoal Bora com o tupelinho Uma salva de palmas Pra você Mereceada Pessoal Eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Eu queria avisar Que os nossos produtos Também estão engenizados E pra ela é nada Então você que é Então você que é É fiquem É hora, 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 é hora. A, T, U, anda, anda, anda. Batendo palmas bem forte aí, família. Hoje é o dia do seu aniversário, dia feliz, dia abençoado. Deu seu aniversário, filho meu sorrinho, Deus te guardava com tanto carinho. Hoje é o melhor presente pra você, todas as horas do amigão. Tá guardadinho aí, minha espetinha, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tchau, 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 t O que você sabe? O que você sabe? Por favor! Minha esposa, meu papai, meu amor, meu Deus, meu amor, meu Deus, meu amor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Hoje é o dia de seu adversário, que vinha feliz, que vinha de um lado Deixe o testar e cumprir o primeiro sorrinho, que você te mandava, com o outro carinho Parabéns Aninha por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Pra mim é uma honra e um privilégio estar aqui de verdade, de coração Eu geralmente quando eu encerro a homenagem eu peço um abraço de família Mas como a gente está no coronavírus eu não posso pedir isso, eu vou ser muito negligente Então eu vou pedir uma salva de palmas pra Aninha! Pode bater palmas que ela merece! Valeu galera, tchau pessoal! Eu também, professor, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho Um, 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 dois, três, três Parabéns pra você, ser nata, querida, com felicidade, com felicidade Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Zona Norte de São Paulo, já estamos aqui na Galvão Pra celebrar o aniversário dessa Câmara do Terra A gente está em época de coronavírus e a gente não pode estar muito pertinho Mas a gente pode realmente celebrar o amor E como eu disse, eu estou só realmente fazendo eventos pequenos Principalmente pensando na minha segurança, na segurança dos meus clientes As pessoas que tiverem um pouquinho de sintoma Que não aparecem na festa Mas é realmente eventos pequenos Pra realmente celebrar datas especiais Afinal, a vida continua E a gente tem que viver Valeu galera, até o próximo vídeo Fui!